Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Ximango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. Estamos aqui na Vila Nova hoje, um pedido grande dos moradores aqui sobre a questão de um pedido de lombadas aqui na Vila Nova. Também decorrente dos colégios, próximo ao colégio aqui é o Divino e as creches, mas também por causa da poeira aqui. Falar aqui com o seu Gerson, que é mais conhecido como Gerson das Bicicletas, que inclusive já fez abaixo-assinados, né? Isto, nós já fizemos um abaixo-assinado logo que eu vim pra cá e larguei na mesa do prefeito. Até hoje nós não tivemos ainda nada. O seu Mário ali adiante também já faz uns quatro meses atrás, mais ou menos, fez um abaixo-assinado também, o coitado sofre de ter aqueles aparelhos pra respirar, né? Muita poeira. As crianças vêm do colégio, assim, tem muito trânsito, né? As crianças pelo meio da rua. O seu abaixo-assinado já foi há mais tempo, mas teve um novo, fizeram de repente uns quatro, cinco meses e não obteve resultado. Isto, o seu Mário ali fez um, que nem eu te disse, há uns três meses atrás, mais ou menos, até agora não tivemos resultado nenhum, né? O meu primo ali já foi lá também, eles disseram que pra fazer lombado tem que ter acesso ao colégio. E aí, então, nas imagens vocês vão ver que aqui é a rua mais acessada do colégio. Sim. E o senhor mora há quanto tempo aqui, senhor? Eu moro mais ou menos uns nove anos. Uns nove anos. E aqui seria bom o que mais ou menos, o que o senhor acha? Porque o senhor tem em comércio aqui, umas duas, três lombadas pra mais? É, por aí. É, de umas quatro lombadas ficava boa, né? Aí de repente, 50, 50 metros uma lombada, né? Sim. Ficava bom, que aí os carros não corriam tanto e não tinha perigo. De repente, estão esperando ainda acontecer um acidente pra depois fazer, né? Verdade. É bom prevenir, né? É uma questão de prevenção, uma quantidade muito grande de crianças, né? A gente tá vendo, né? O perigo aí dessas crianças aí no meio... As crianças vêm só pelo meio da rua. Dona Elizabeth, a senhora mora há quantos anos aqui? Eu moro quase dez anos aqui já. Me diz uma coisa, a senhora tem filhos, né? Que estudam no Divino, né? A senhora acha que tem que ter uma lombada aqui, pelo menos... Não só pra segurança das crianças, mas também... Pela poeirama que entra pra dentro de casa? Tem que ter, porque a poeira é demais, entra pra dentro de casa, a gente limpa de manhã, de tardezinha, tem que limpar de novo, é muita poeira. Os carros passam muito rápido aqui, é perigoso pras crianças que saem no colégio. Quando elas vêm, os carros passam muito rápido mesmo, moto, os cachorros, os carros quase passam por cima, é horrível, horrível. A senhora já presenciou algum acidente aqui ou algum caso de acidente? A gente tava falando com uma moradora ali também, que diz que o filho dela recentemente quase foi atropelado. É muita criança na rua, né? É muita criança na rua. O meu guri, ele anda na rua de motocicleta e eu peço pra ele se cuidar, porque os cachorros se atravessam na frente. E ontem ele caiu de bicicleta porque o cachorro se atravessou na frente. Daí ele foi desviar o buraco e daí caiu dentro do buraco e caiu. E os carros sempre em alta velocidade aqui? Sempre em alta velocidade, é demais, correm demais, parece que estão correndo numa faixa. Com certeza, faz pouco tempo que a gente tá aqui na vila, mas agora mesmo é 9 horas da manhã, é um ponto mais calmo, mas chega meio dia por aí, começa a passar caminhão em alta velocidade e a poeira vai lá em cima também, pó tem que tá tirando 5, 5 minutos, aí o pó da partilheira, o pessoal vem comprar também, às vezes fala. Também, a Vila Nova aqui é o lugar mais tem poeira, até mesmo os viajantes vêm de fora. Chega a comentar, de todas as cidades que eu vou aqui na Vila Nova é o lugar que mais tem poeira aí, que tem que estar sempre passando um ano ali, tirando uma poeira. Então era preciso realmente um quebra-mola aí na cidade. Tu também acha que pela segurança das crianças, a gente vê que tem muita criança aqui, né, e o colégio divino ali é muito próximo. Sim, com certeza, como a gente tinha falado, chega meio dia ali, o pessoal tá saindo das escolas, daí aqui é o ponto que liga também o balneário, né, liga a Volf ali também, e passa bastante criança aqui, daí com os caminhões, os carros passam em alta velocidade, aí é meio perigoso, né. Tu acha que tá tendo um descaso com a Vila Nova, tu acha que o pessoal praticamente não tá olhando pra cá? Praticamente não tá olhando pra cá. Como a senhora ali falou, faz 40 anos que ela mora aí, até hoje nunca viu, né, um quebra-mola, então eu acho que tá sendo pouco olhado mesmo pra cá. Eu acho que sim, que tem que ter, porque eu tenho meus netos pequenos que todo dia vão pro colégio e eles, eu tenho preocupação, né, eu tenho que buscar, tenho que levar, porque eu tenho medo dos carros. A senhora já mora há quanto tempo aqui? 40 anos. E o seu Gerson ali da oficina, o Gerson da Bicicleta, ele falou pra mim, olha, infelizmente eu acho que estão esperando acontecer uma tragédia pra colocar. Eu acho que é isso mesmo, porque esses dias um carro quase pegou um gurizinho vizinho nosso aqui e eu fiquei muito preocupada com os meus também, tanto os meus como os dos outros, né. A senhora concorda também? Concordo, sim, com certeza. Isso aqui é um abuso, né. A poeira, então, nem se fala. Tu limpa a casa cinco minutos, daqui um minuto tu vai lá, tá pior do que tava. A senhora acha que quantos quebra-mola, uns dois, três quebra-mola, porque a gente vê, só o tempo que eu tô aqui já passou vários carros em alta velocidade, e é em todo ponto, né. Sim, com certeza. E outra coisa, três quebra-mola pra nós seria ótimo. Falta. Falta de quebra-mola, porque isso aqui, os carros passam mil por hora, quase em cinco, quase pegaram meu neto aqui, correndo na estrada. O seu neto quase foi atropelado aqui. Por um carro. Porque os passos, eles não respeitam nada, vão sempre, já vai ter um quebra-mola aqui, pelo menos. E a senhora mora quantos anos aqui? Ah, já faz tempo que eu moro aqui, não, um ano, mas não vai, faz uns oito meses, eu acho. E a senhora também acha, não somente por causa das crianças, mas também por causa da poeira, né. Sim. Pra população também é bom por causa dos carros, por causa das crianças, né. Sim. É, como a gente conversou recentemente com o seu Nelson ali, que disse que, infelizmente pode ser que ia acontecer uma tragédia, que coloque, a senhora fala, o seu neto quase foi atropelado. É, o meu neto ainda quase um carro, o carro pegou ele ali, mas a gente passa os carros que a gente dá quase 100 por hora que a gente nem viu, só viu, se era bom ter um quebra-mola, né. Porque, pelo menos, era pra ter, nem que fosse também, sabe, porque aí tem mais um pessoal a respeitar, porque ninguém quer respeitar nada. Bom, após a matéria, nós entramos em contato com o prefeito Silvio Rafael, que não pôde gravar, por estar em agenda, não pôde nos atender, mas que reiterou que está trabalhando num projeto em cima disso, né, que já está, não agora, mas de muito tempo atrás já trabalhando em cima, e que dará uma resposta aí já para os próximos dias aí, mas que está engajado e que entende a necessidade ali desse, dos quebra-molas ali, né, mas que não depende somente dele, que está trabalhando em cima desse projeto. E aí E aí E aí E aí E aí E aí